Para manter a tradição em tempos de pandemia, a paróquia de Santo Antônio inovou este ano. Foi montado um drive-thru de bolo ao lado da igreja. Os pedaços vêm em potes higienizados com álcool. 4 mil fichas foram vendidas ao longo da semana. Na sexta-feira, a paróquia resolveu preparar mais 650 potes para atender os fiéis que ainda queriam. A distribuição começou às seis horas deste sábado, dia do Santo Casamenteiro. Às seis e meia, os potes extras também já tinham sido todos vendidos. Muita gente madrugou no feriado, na esperança de encontrar a aliança e acabou ficando sem bolo. Então, meninas, viemos pegar a aliança para casar. Como é assim? Não vai ser esse ano que vai casar, será? Sai, sim. Lógico que sai. Não vai ser por causa da aliança, não. Sai, sim. As chances de encontrar uma aliança este ano é muito maior, porque foram colocadas 500 alianças em 4.650 potes de bolo. O ano passado, eram 365 alianças em 7 mil pedaços de bolo. Nós encontramos, graças a Deus, tantos testemunhos de gente que não vem não pela aliança ou pelo bolo, mas pela fé em Santo Antônio, na intercessão dele. Então, isso faz a diferença na vida das pessoas. O mais legal é a gente ser abordado, assim, espontaneamente, por pessoas falando, padre, eu ganhei a graça que eu queria, eu fui lá na igreja, hoje eu estou casado, essa é a minha família. Olha, quanta gente tem testemunhado isso para nós. Então, alegra o nosso coração e nos faz entender que estamos no caminho certo. Em um ano atípico, até os pedidos para o santo são diferentes. A gente tem que pedir muito para ele, proteger a nossa cidade também, né? Teve gente que levou o bolo para abençoar a família inteira. Ao todo, nós pegamos 40 bolos agora e mais tarde a gente vai pegar mais 10. Comecei ano, não podia estar todo mundo aglomerado, então a gente já pegou um monte e vai levar para o pessoal. A estratégia deu tão certo que o paroco já pensa em abolir definitivamente a distribuição do bolo em pedaços. O modo de entregar e distribuir o bolo pelos potes, nós entendemos que ela é mais higiênica, ela é mais ágil, ela é mais eficiente. Então, nada impede que para uma próxima edição, realmente nós possamos manter esse formato e fazer com que as pessoas tenham acesso com mais segurança também a esse momento bonito da nossa fé e da nossa devoção a Santo Antônio. Eu não quero, mas se Santo Antônio quiser, eu quero. Obrigado. Obrigado.